Música Salve galera, mais um videozão, mais um escape Aqui é o original Estralado 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 Rapaziada, mais um videozão, mais um escape no motocar Ele pediu você para seguir nós no Instagram Motocar Escapes no Instagram Estamos também no Face, Motocar Escapes no Face Vou deixar aqui o Zap na descrição E o link do site Para você poder comprar o escape 2 em 1 que nós vendemos Só nós no país temos o escape 2 em 1 Patenteado, viu? Beleza? Então é o seguinte, estamos aqui com a Titã 150 O que nós fizemos nessa Titã aqui? Já colocamos essa alça aqui, ó, tá vendo? Colocamos a alça e demos aquele grauzinho nela aqui Que você já viu no outro video nosso, beleza? Agora nós vamos mexer no guidão E vamos furar o escape também Vou explicar para o pessoal mais uma vez Tem várias dúvidas sobre furar o escape Eu vou explicar mais uma vez Primeiramente nós vamos ver no guidão Esse é o estilo nosso aqui, da nossa cidade O pessoal já vai falar mal aí Vai falar que guidão fechado é coisa de baiano Tem isso, mas não, mano Essa palavra baianagem já foi excluída do mapa Isso não existe mais não Olha os malucos aí de São Paulo E o jeito que tá ficando as motos deles A CGzinha quadrada É tanque branco Com paralama vermelho Com frente de 160 Com roda laranja Não tem nada disso não Baianagem já era E um salto para o rapaziada da Bahia Também do norte É nóis Aqui, vamos fechar aqui O guidão Fim pela frente, viu? Você vê aí o guidão dela Tá bem pra baixo assim, né? Então o que que é a nossa pegada aqui? Não é bem fechar não Nós vai deixar ele reto, entendeu? É porque fica murchão pra baixo assim, ó Pra nóis aqui não fica muito legal, entendeu? Então o que você vai fazer aí? Quando o central fica em pé Firma o joelho no tanque e puxa Só puxar que vem, viu? Vai do outro lado, ó Isso Tá vendo, ó Já deu uma subida, ó Entendeu? Então você vem cá Deixa no central Dá uma olhada aí Pode ficar pra ver se a gente tem Agora fica de lado Agora você vem cá e dá uma olhada aqui, ó Você confere se tá tudo correto Certo, tímido? Beleza? Ó aqui, ó Outro passo, o que que você vai fazer? Nós vamos mexer agora na regulagem do guidão Tem que ter a regulagem aqui, ó Então vamos lá Nós vamos chegar ao guidão um pouquinho pra frente Por quê? Porque na hora que... Desgraçado, né? Porque na hora que fecha Ele chega pra trás, o guidão Então nós vamos bambear ele um pouco aqui, ó Vamos bambear aqui a parte de baixo aqui Pra você chegar ele só um pouquinho pra trás Pra frente, quer dizer, ó É só o taco, viu? Ó, pronto Já vi muita gente pôr lá na frente É só o grauzinho só Não precisa chegar muito pra frente não É só o grauzinho mesmo Você vem cá e aperta Não aperta muito, muito Então com esses parafusos que costumam quebrar, né? Então não precisa apertar demais não E os caras estavam falando aí também Que esse naipo de guidão aqui Atrapalha da Grau Caô, mano Você viu que na minha cidade Que você vê os caras arrastando até o banco de guidão Desse naipo, sim, ó Até isso, não Você acostuma Olha lá Outra coisa É a parte da frente aqui, ó Fina pela frente ali Você vai bambear as manete Olha aí o que você vai fazer Ela vai ficar reta Você não vai passar pra cima, não Só deixa ela reta, entendeu? Só deixa ela ir reta De jeito que você olha Ela tá no rumo do punho Entendeu? Ela tem que ficar no rumo da manopla ali, ó Vou dar um tapinho aqui, ó Esse aí, ó Top Esse aí é o nosso estilo ali, ó Mas você não precisa subir ela daqui a mais, não Apertou aqui de novo E gol Então vamos lá Agora você vem com a chave 15 Outra pegada importante aqui, ó Fuma de lado aqui Faz o meu retrovisor aqui pra trás O retrovisor Depois que você chega o guidão pra frente Puxa aí, chega as manetes E fica jogado pra trás O pessoal de São Paulo usa muito pra trás Nós aqui de Minas não usamos O pessoal do Norte também não usamos A gente joga pra frente Entendeu? Pode falar o que quiser aí Que é fake, que é a baianagem Que é isso que eu digo Mas é nosso estilo aqui Você joga pra frente Só o brauzinho pra frente Porque aí vai melhorar também A visão sua aqui, ó Entendeu? E aí você joga as pontas do retrovisor Pra cima Então é isso aí, ó Que aí vai dar tipo uma Animada na nossa, sabe? Vai dar tipo uma Animada ali A cara dele vai dar tipo Mais feliz Eu já fico com a cara mais feliz Tá vendo? Você vê, ó Então a pegada é isso aqui, ó Entendeu? É, e outra coisa também Que eu acho que é isso aqui Essa borrachinha aqui também É coisa original A gente não gosta das coisas Muito original Então você vai vir cá, ó Tirar a manete aqui, ó Tirar o cabo da embreagem Dá um coiso só Que você já arranca ele Esse aqui é original Então a gente não gosta Desse termo muito original, né? E assim também aparece Mais o trono da manete Que a gente instalou a manete também O manetinho também foi instalado Então você vem cá Estar ela de novo aqui, ó Certo? Assim Tá pronta a pegada Manetinho pra ficar igual Dos dois lados Aí nós tiramos a borrachinha Beleza? Então ficou naquele estilo O guidão Agora eu vou explicar Pra você outra coisa aqui Presta aqui O que que pega? O guidão A gente quer ter um tiquinho Jogado pra trás aqui, ó Nós vamos chegar ele pra frente Pra lá Essas pontas Aqui nós vamos chegar ela assim, ó Pra lá, entendeu? Vou explicar pra você Como é que faz Vamos lá Deixa você ver em cá, ó Tá ele aí Vai tomar pra lá Beleza Vamos botar a tela Então vamos lá Não assusta não A agulha é doido mesmo Olha o tamanho do ferro A agulha é doido mesmo Vamos lá Pra botar o ferro gigante Vai pedir alguém pra segurar E vai forçar pra frente Aí, ó É um pouquinho só Não precisa forçar muito não Vira ao contrário Vai no mesmo esquema Entendeu? É isso aí, ó É isso aí, ó É isso aí Agora você vem cá, ó Depois que você chegou Você ainda pega a mão Grauzinho Joga pra cima Joga de novo E pronto Ele fica praticamente reto Entendeu? Não é que ele fica Que tem Aquela pegada Fechada, não Drago É isso aí Vamos agora pro escape Aí agora Nós vamos voltar pro escape Agora, ó Escape original Original, hein? Aí o que você vai vir? Vai pegar aqui O que a gente já mostrou aqui, ó Que é um ferrinho com ponta Em média esse ferro Então uns 40, 50 centímetros Esse ferro aqui, ó Nessa explicação Só funciona pra esse tipo de moto Ele vem só até o meio do escape Beleza? Não pode passar pra lá Porque Essa parte aqui Não pode acertar não Com o catalisador aqui Eu fiz um outro vídeo Que eu falei que furou E deu errado Na verdade não é que deu errado É que furou A parte aqui liberou Só que ela tava com um defeito No catalisador Isso é proveniente da fumaça Que sai do motor e toca o catalisador Eu fiquei de fazer o vídeo Pra explicar como é que desintota Daqui um dia eu vou fazer Então vamos furar esse vídeo Eu vou explicar pra vocês Beleza? Aquele outro vídeo lá Vai demorar sair Porque Tem que aparecer outra moto Com o mesmo problema Pra eu poder mostrar pra vocês E agora não tá aparecendo mais não Tá? Então vamos lá O que que você faz? Pega o ferrinho Bota lá E bate Outra coisa também A moto tem que tá fria Não deixa ela ficar quente Você dá uma rodadinha Rota o ferro de novo Entendeu? E aí você vem cá Onde você bateu aqui Você bate pra baixo E pra cima É pro ferro lá dentro Fazer assim ó Pra cima e pra baixo Pra eu dar uma largueada lá Entendeu? Então Ó Tem muita dó não Entendeu? Quem tá te passando a coordenada aí Sabe o que que tá lá dentro Beleza? Então ele não tá fazendo É Não é experimento não Mas já sabe O que que vai dar Beleza Agora vamos funcionar aí Pra vocês verem Aqui O que que você faz? O que que você faz? O que que você faz? Vem cá Vem cá No bico dele Só um grauzinho De leve De leve Que você vai bater Só pra dar uma afundadinha Lá Entendeu? Que o bico chegar um pouquinho Mais carinho O bico vai dar uma chegada Pra dentro Entendeu? Ela aumenta aí Mais uns 5% O que que ele for? Essa estrago é bonito Beleza? É isso aí Dá um pós Vai Próximo passo Pra moto ficar bem louca mesmo Você vai pregar o adesivo Nosso motocar escape Esses adesivos aqui Se você for daqui da cidade Ou da região Você pode vir cá e pegar Que é grátis Beleza? Nós não compras o adesivo Quem compra o escape também A gente manda o adesivo Se você comprou o escape E o adesivo não foi Me liga Eu vou deixar o número Pra me ligar Você me liga Eu mando pra você No seu endereço Beleza? Grátis Não pode nada Então vamos lá Pra você pregar o adesivo Você pega ele de lado Assim ó Tá? Você joga daqui pra lá Pegando essa margem aqui Já joga ele meio travessado Aqui no paralelo Esse adesivo aqui ó Lucas Motovlog Também usa ele 3 milhão e 200 mil inscritos E o cara tá moral Pra usar o nosso escape E usar o nosso adesivo Lucas Motovlog Curtiu demais Nosso escape Se você nunca viu Vai lá no canal De Lucas Motovlog Escape 2 em 1 Vê lá Que ele tá usando Nosso escapamento Beleza? No caso dele lá Uma XRE 300 Então vamos ver aqui ó Tira ele bem na manha Aqui ó Porque se ele for Voltando Você tem que voltar Ele aqui ó Aqui nós não faz edição de vidro não Então sai tudo na hora Aqui nós não tem Nós não tem intro Nós não tem vinheta Mas nós tem o mais importante Que é a trilha só agora Olha pra você ver ó É isso aí O sopa rapaziada Ele vai no Instagram Segue nós lá O zap na descrição E o telefone pra você me ligar Se chamou no zap Pra eu não responder Liga que eu não responde Valeu o sopa rapaziada É nóis